A polícia já identificou quem são os autores do assassinato de um homem identificado como Misael em dezembro do ano passado. Segundo o delegado Paulo Martins, ele foi morto na casa dele, esquartejado lá e depois colocado em uma mala. Os criminosos contrataram uma pessoa que faz frete para jogar a mala no Tarumã, Zona Oeste. As investigações para prender os suspeitos continuam. As aulas nas redes públicas e privadas de ensino e nas universidades começam no fim deste mês. Apesar disso, poucos estudantes fizeram o recadastro da meia passagem. O prazo termina no dia 30. O Dimitros está no terceiro ano do curso de Direito e foi cedo ao Sinetran. Recadastro a minha carteirinha. Veio logo antes para não enfrentar fila? Uhum. Já a Jocelyne fez o cadastro pela primeira vez. É para o meu filho aqui. Uhum. É a primeira vez? É sim, é a primeira vez. É preciso, apesar dele não gostar muito. Você gosta de ir andar de ônibus? Só de taque. Apesar das aulas começarem daqui a menos de duas semanas, no Sinetran a movimentação ainda é bem pequena. A procura pelo cadastramento da meia passagem está abaixo da média em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2014, cerca de 62 mil alunos já tinham se cadastrado. Este ano, apenas 44 mil. Uma redução de 30%. O Sinetran disponibiliza nove postos de atendimento. E o pior dos problemas todos é que o aluno que não fizer atualizar o seu recadastro ou o seu novo cadastro vai ficar impossibilitado de adquirir crédito. Para o cadastro, o aluno deve ir a um dos pontos de atendimento, levar RG e informar a instituição de ensino. Caso seja menor, precisa apresentar a certidão de nascimento e ir acompanhado com o responsável. Já o recadastramento é feito pela internet. O acesso é gratuito em 45 lan houses conveniadas com a prefeitura. A lista está disponível no site. O Lucas já foi fazer o dele. Está sendo bem fácil, ela veio e me ensinou e é bem prático. Dá para a gente fazer aqui, não precisa nem pagar muito no servidor, dá para a gente fazer a gente mesmo. Depois só mandar imprimir. Mas atenção, é preciso ter em mãos todos os dados. Conseguiu fazer? Não deu certo, porque precisa da senha. Qual senha? A senha que foi recadastrada no ano passado. Depois do procedimento, as escolas conferem as informações para aprovação. O recadastro deve ser feito até o dia 30 de janeiro. Já quem for tirar a carteirinha da meia passagem, pode fazer durante todo o ano. Depois de um mês sem receber jogos, por causa da manutenção no gramado, a Arena da Amazônia volta a ter futebol na semana que vem. A primeira partida será entre Flamengo e Vasco. Já os shows, a partir de agora, vão ter restrições. Na arena, onde os palcos de shows eram montados, a grama foi bastante prejudicada e precisou ser trocada. A manutenção terminou em dezembro. Para que o gramado seja mantido sempre em boas condições, a empresa responsável pela manutenção informou que aqui podem ter no máximo três jogos por semana. Além disso, o governo do estado determinou que o gramado não será mais usado durante os shows. Com isso, o palco será montado na grama sintética, podendo ser estendido até a arquibancada. Treinos também estão proibidos, além do Easy Floor, material usado para cobrir a grama em caso de eventos. O uso do Easy Floor, no trabalho que nós fizemos, ele tem problema quando você ultrapassa 24 horas, realmente tem problema. Queima toda a grama, ela fica toda amarelada e depois tem que ter um tempo, tem que haver um corte e tem que ter um tempo de recuperação dela, que ela não cresce do dia para a noite. Passa de 15 a 20 dias de novo para ela se refazer. Na arena, a primeira partida desse ano será na próxima quarta-feira, entre Flamengo e Vasco da Gama. Os estádios da Colina, no São Raimundo, e Carlos Amite, no Coroado, também estão prontos. Eles foram descompactados e nivelados e devem ser usados para jogos estaduais e outras competições, como a Copa Verde. Para o presidente da Federação Amazonense, isso pode fortalecer o futebol local. Os clubes estão se organizando, os clubes estão se profissionalizando com as dificuldades inerentes a cada um. Lógico, tem clubes novos que estão começando, são clubes de 3, 4 anos. Mas nós acreditamos, com os estádios, esse legado que a Copa nos deixou, eu acredito que nós teremos um campeonato melhor desses últimos anos. Maurício, zagueiro do Nacional, chegou aqui na capital em dezembro. O sonho dele? Jogar na Arena da Amazônia. Jogar na Arena da Amazônia é um sonho para muitos atletas, não só na Arena da Amazônia, mas em outras arenas. E ajuda bastante o toque de bola, o futebol fica mais bonito, a torcida vai gostar mais de ver e assistir os nossos jogos. Só a manutenção do gramado na Arena custa mensalmente 70 mil reais. A empresa é terceirizada. Já nos outros estádios, o processo ainda está em licitação. E por enquanto, a Colina e Carlos Amite ficam sob responsabilidade do governo. Depois do intervalo, o prazo para entrega de documentos dos aprovados no Bolsa Universidade termina amanhã. Em uma reportagem especial, você vai conhecer os benefícios da pimenta, que pode ter efeito termogênico e ajudar na dieta. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto